Olá pessoal, bem-vindos ao canal, sou o Luthier Douglas da Loteria Talentos aqui da cidade de Pelotas e hoje eu trago para vocês o violão Crafter HT100CEOPN que belo instrumento, mas será que tem qualidade? será que vale a pena? aqui no canal não tem merchan então, no final do vídeo ele vai receber uma nota de 0 a 10 se ele se sair bem, a nota vai ser boa mas se não sair tão bem, a nota não vai ser tão boa assim bom, se você é novo aqui pelo canal, já deixa o seu like se inscreva no canal, porque aqui você vai ter avaliações, vai ter dicas, vai ter reviews também não se esqueça de ativar o sininho de notificações porque daí sempre que sair vídeo novo, você vai ser avisado então, vamos para o vídeo então pessoal, esse aqui é um instrumento 100% novo e eu peguei ele nas mãos e já senti alguns detalhes a primeira coisa que me chamou a atenção é que ele é um violão bastante leve bom, vamos ver aqui as tarraxas, vou desafinar ele porque eu deixei afinado mas vou desafinar, por quê? porque eu afinei, mas nem prestei atenção na questão das tarraxas então, vamos fazer a afinação e ver se são tarraxas de boa qualidade se tem algum tipo de folga bem, vamos afinar primeiro a sexta corda nenhuma folga perfeito quinta corda nenhuma folga excelente vamos para a quarta corda agora também zero folgas depois eu quero ver um detalhe aqui que eu observei nas tarraxas para me tirar uma dúvida terceira corda parece uma folga deixa eu ver aqui não sei se é tarraxas ou é a corda deixa eu testar estranho aqui um eu acho que é a corda, deixa eu ver aqui deixa eu olhar de perto porque aconteceu uma coisa estranha aqui é realmente a corda ela está segurando um pouquinho no nut logo que se começa a girar e dá uma impressão de que é folga mas não ela está girando aqui bom terceira corda ok vamos ver a segunda a mesma coisa dá esse efeito mas com certeza não é folga não achei que fosse então melhor investigar vamos lá então primeira corda ok repassando bem, agora vamos ver o alinhamento da escala para esse alinhamento eu pego o violão nessa posição e o que acontece eu consigo enxergar os trastes e geralmente se tem algum traste desalinhado ele fica um pouquinho para fora então a gente consegue enxergar uma corzinha um pouquinho diferente dá para observar então bordão perfeito alinhamento excepcional cordas primas perfeito esse alinhamento não é para observar se o braço tem curvatura mas sim para observar se tem traste levantando e também para observar se tem algum tipo de inflação na escala o que acontece essas vezes a gente observa toda a escala alinhada mas tem um ponto que parece que tem um gominho tem uma parte um pouquinho mais elevada e como é que eu enxergo essa parte? muitas vezes a gente não enxerga pela escala em si mas sim pelos trastes então a gente observa que o traste está bem fixado mas quando eu pego ele assim eu vejo o traste um pouquinho para fora então para mim observar o traste desalinhado eu tenho que pegar como referência os outros trastes então se eu vejo que um dos trastes está um pouquinho mais para fora aquele ali está desalinhado aí são duas situações ou o traste está saindo para fora ou a escala está com inflação como é que eu vejo isso? eu vejo pela pontinha do traste quando o traste ele é empurrado para fora a primeira coisa que aparece é a ponta dele um pouquinho mais para fora então é visível dá para observar quando é problema de inflação o traste ele está bem fixado a pontinha dele está bem fixa aqui a ponta da escala porém ele está um pouquinho para fora por quê? porque a escala inflou bem, então com relação ao acabamento ele é um acabamento acetinado a lateral e fundo é com poros abertos também acetinado e tampo frontal ele não é poros abertos bem, então o braço dele aqui ele vem com uma roldana nesse ponto é a melhor posição para botar a roldana por quê? porque a correia daí ela dificilmente vai escapar quando a roldana está aqui fica bem mais fragilizado nesse sentido aqui nós temos a outra roldana e o suporte da bateria também temos a conexão P10 para ligar na caixa de som o equalizador dele é um modelo da Crafter mesmo é um modelo PL-T-VN-Gold pré-ample bem, pré-ample de pré-amplificador ele tem aqui controle de presença grave, médio e agudo inversor de fase o liga e desliga do afinador e o botão de volume bom agora vamos ver aqui o braço dele ele tem um shape em C é um braço bem fininho bem agradável tem uma pegada bem legal principalmente para quem tem mãos pequenas pessoal, antes de seguir com a avaliação muitas pessoas me pedem dicas de violão aqui no canal eles perguntam olha, qual o melhor violão em tal faixa de valor? na verdade, para a gente chegar à conclusão de qual o melhor violão para cada tipo para cada perfil de pessoa a gente precisa de algumas informações como por exemplo o tamanho da mão a altura, a estatura da pessoa a média de valor que a pessoa quer gastar e também o estilo de música que a pessoa quer tocar porque violões tem sons diferentes porque existem músicas com timbres com características sonoras diferentes então eu não tenho na verdade tempo para dar informação muito específica para todo mundo para resolver esse problema eu resolvi abrir a minha mentoria e nessa mentoria eu cobro um valor mínimo para mim fazer uma pesquisa bem específica para que a pessoa consiga realmente ter o melhor violão possível dentro de uma determinada faixa de valor então para receber a mentoria o link do meu whatsapp específico é um link somente para a mentoria está na descrição do vídeo também para quem quer aprender violão do zero nunca tocou violão quer aprender mesmo que nunca tenha pego um instrumento ou quem sabe quer se aperfeiçoar chegar ao nível profissional também vou deixar o link do meu whatsapp o link específico para informações do curso e é um curso para quem quer aprender a tocar música popular ou música gospel aprender a tocar dedilhando tocando com ritmos batidos vai aprender a solar vai aprender a trabalhar com leeks com escalas vai aprender campo harmônico é um curso muito completo entrando ali no whatsapp eu vou combinar com você nós vamos conversar um pouquinho vou te explicar todos os detalhes do curso qual duração qual o valor tudo que você vai aprender então só entrar no link do whatsapp que a gente vai conversar bem continuando então com a avaliação com relação ao braço como eu falei é um braço fininho os trastes são trastes em alpacas são trastes razoáveis não são ruins não são dos melhores bem podia ser um pouquinho mais alto esses trastes é realmente se tivesse um pouquinho mais de altura seria algo muito bom mas também não está ruim não está ruim realmente bem vamos ver agora a inflação de tampo nível de inflação está perfeito realmente dentro do adequado cavalete bem fixado nenhum sinal de descolamento excelente com relação a recursos de regulagem possui um recurso muito bom realmente chegando a corda no limite do cavalete a corda fica a um milímetro mais ou menos do traste então está em um nível muito bom bem então cavalete é bem robusto cavalete de boa qualidade vamos agora ver as madeiras o tampo frontal é em espruce lateral e fundo são em mogno o cavalete é em jacarandá aqui no tróculo nós temos uma emenda e aqui na mão vamos ver se tem emenda nesse ponto às vezes a emenda ela é tão discreta que é difícil de identificar então tem que olhar com bastante cuidado me parece não ter emenda deixa eu ver realmente não achei nenhum indício de emenda parece ser uma peça única então a única emenda é aqui no tróculo o acabamento dele é perfeito excepcional e um detalhe pessoal mogno às vezes a gente olha um violão tem uma cor pega outro violão tem outro desenho outra cor parece bom eu me refiro a outra cor no sentido desses detalhes da madeira às vezes é um mogno com uma tonalidade um pouquinho mais clara às vezes mais escura e por que isso? porque na verdade o mogno é uma família de madeiras existe uma família avermelhada que ela tem essas características de coloração que a gente considera como madeira da família dos mognos bem agora então vamos ver o som dele o som dele Pessoal, ele é pequenininho, ele é um violão mini jumbo, mas ele tem um grave muito robusto. O grave é excelente, fantástico. Antes de eu dar uma nota, deixa eu ver o sustain dele que eu ia me sempre esquecendo. Então, vou tocar aqui e vou ver o tempo médio em que o som permanece. Vamos lá. Vamos ver. O som continua. Não sei se o microfone vai pegar todo esse tempo. Vamos ver. Parou. O sustain dele é fantástico também. Esse aqui é considerado um modelo orquestra, da série orquestra da Crafter, que tem a proposta de ter realmente essa sonoridade acústica bem acentuada, uma sonoridade bem forte. No geral, eu gostei bastante do modelo. Eu acho que é um modelo que vale bastante a pena. Bom, em relação à regulagem, recurso de regulagem, questão do traste, o recurso de regulagem é muito bom, mas tem uns melhores no mercado nessa faixa de valor. Eu daria para ele de 0 a 10. Ele está em torno de 2 mil reais. Nós estamos em agosto de 2023. Então, se você olhar no futuro o vídeo, possivelmente vai ser outro preço. Eu daria para ele de 0 a 10 uma nota 9. Eu acho que é um instrumento excelente. De uma forma geral, um instrumento fantástico. Muito bom, realmente. Mas eu tenho que levar em conta outros instrumentos no mercado. Então, ele é um instrumento que vale bastante a pena. Realmente muito bom. Mas eu estou levando em conta a questão do traste e também o recurso de regulagem é bom, mas poderia ser ainda melhor. Por quê? Porque no mercado tem instrumentos com recurso melhor do que deste modelo aqui. Então, levando em conta esses instrumentos que estão na mesma faixa de valor, eu tenho que ser justo e dar uma nota, não uma nota 10, mas sim uma nota 9. E esse foi nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixa nos comentários o que você achou desse modelo. Lembrando que existe o modelo HD100 e esse aqui é o HT. Então, cuidado para não confundir os dois modelos. Obrigado a todos pela audiência. Obrigado pelos comentários que sempre deixam no canal. Obrigado pelo carinho. e nos encontramos no próximo vídeo. Até lá. E agora está na semana. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto